dando conta de conter a população. O presidente deu ordem para... ...que estavam infiltrados para derrubar o governo. Quem lembra aqui da Primavera Árabe? Você lembra o que aconteceu no Egito? Você lembra o que aconteceu em outros estados ali da África? Então foram grupos levantes que, segundo alguns, foi a própria CIA. Veja como a coisa é muito mais complicada do que imagina a nossa filosofia. A própria, os Estados Unidos, através da sua agência secreta, levantou pessoas lá dentro, como a China está fazendo dentro do Brasil com grupos políticos brasileiros. É a mesma coisa. Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo. Entendeu? Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo. Investiu dinheiro, levantou os caras, deu arma na Primavera. Os caras levantaram, derrubaram o presidente e tomaram o poder. E aí, esse país que não queria saber da América, agora virou amigo da América. Vende petróleo para a América, compra a carne da América, faz negócio com a América. Porque os caras que levantaram ali dentro são pró-América. Consegue entender? Então, no Cazaque, dizem que está acontecendo a mesma coisa. Que os caras estão infiltrando na oposição, dando poder para os caras, dando grana, dando armas. E daí, fortalece essa oposição que até agora era uma oposição branda, porque tinha um lado armado e um lado desarmado. Então, o lado desarmado começou a ganhar armas. Dinheiro. Entendeu? E aí, então, eles se levantam contra aquele poder dominante para derrubar os caras. Com a conversa, que não quer dizer que seja mentira, de liberdade. Com a conversa de liberdade. Nós não queremos mais esse negócio aqui, nós queremos liberdade. E aí, ôi, Carlos. E aí, os caras levantam, derrubam o governo. O governo, na eminência de cair no seu suspiro de morte, chama a Rússia e fala, ó, eu dou tudo para você, mas me segura aqui. E a Rússia entrou. E é isso que está acontecendo lá. Entendeu? Estou te explicando o que está acontecendo no Cazaquistão. Tá? Presta atenção. Um raciocínio aqui. Presta atenção. Então, a Rússia, percebendo que os países ocidentais... Pastor, quem são os ocidentais? Somos nós. Nós moramos no ocidente. Eles moram no oriente. Nós moramos no ocidente. Entendeu? Então, o ministro... Escuta isso aí, que a história é longa aí. Eu precisei voltar lá em 62 para você entender a história. Entendeu? Precisei voltar lá para você entender. Então, esse jogo geopolítico de poder fala sobre poder, sobre grana, sobre comida, sobre petróleo. Certo? Sobre tudo isso. E agora, apareceu duas forças, elas já existiam, mas agora o negócio polarizou. Por quê? Porque como a democracia da Venezuela caiu e o Maduro só se mantém no poder por causa da grana, porque ele comprou o exército, todos os comandantes do exército. Os caras viraram os maiores traficantes de cocaína do mundo, tanto que são narcotraficantes. Quando você vê, os caras falam, ah, são narcotraficantes. Então, a Venezuela abriu as suas fronteiras para não cair, porque os Estados Unidos estavam no ponto de derrubar eles. Veja, Cazaquistão, agora eu estou vindo para a Venezuela. Certo? Então, os Estados Unidos querem derrubar o Maduro para restaurar a democracia. Por que eles querem fazer isso? Porque eles gostam da Venezuela? Não. Porque eles precisam da Venezuela? Não. Para não deixar a China e a Rússia dominar a Venezuela. E a Venezuela passar a ser uma nova Cuba. Entendeu? Ser uma nova Cuba, de 1962 para 2022. E a Rússia e a China, então, instalarem na Venezuela bases militares e colocarem aqui mísseis aptos, aptos a atacar os Estados Unidos numa situação de guerra. Está entendendo? Onde é que a gente está pisando? Eu estou te ensinando porque eu quero que você preste atenção. Quero que você preste atenção no que está acontecendo, que você entenda aonde nós estamos envolvidos. E aí, quem é o fiel da balança entre a Rússia do Oriente e a América do Ocidente? O Brasil. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, incrível que pareça, nós somos o fiel da balança. O Brasil. E o Brasil, irmão, vai ter que descer do muro. Porque o que o Brasil fez? O Brasil veio e trepou em cima do muro. O Brasil veio e trepou em cima do muro. E o Brasil, hoje, está em cima do muro. Entendeu? Então, o Brasil tem uma boa relação com a Rússia e o Brasil tem uma boa relação com a América. Hoje, nós temos. Só que, quando entrou o Biden, ele começou a querer ferrar o Brasil. Porque o Biden é de esquerda. O Biden é de esquerda. E ele começou a querer ferrar o Brasil. Mas aí, irmão, a geopolítica mundial começou a virar rápido. Aí, a China pegou um... Estou indo na China agora. Presta atenção. Aí, a China pegou um comandante nervoso. Nervoso, um comandante militar. Que é um cara muito conhecido como Carniceiro. E colocou o cara como chefe da polícia em Taiwan. Dando a entender que já está preparando o caminho para derrubar o governo de Taiwan. Já está trocando os comandantes militares lá. Que é a China que comanda os caras. Então, o chão está caminhando. As coisas estão caminhando. Certo? Aí, essa semana, em função de tudo... Certo? Militarmente. Agora, para a gente entender isso, nós precisamos lembrar da crise dos mísseis cubanos em 1960. Talvez você lembre. Talvez você não lembre disso. Quando Cuba, Fidel Castro fez a Revolução Cubana. Tá? Você tem que lembrar da história aí. O pessoal mais velho lembra. Quem é mais novo deve ter estudado. Entendeu? E os navios russos vieram para colocar mísseis em Cuba. Atômicos, né? Nucleares, se você preferir. Mas esses mísseis ficariam muito perto dos Estados Unidos. E esses mísseis têm uma aceleração muito rápida. E se eles forem disparados de Cuba contra os Estados Unidos, os Estados Unidos não têm tempo de se defender. De contra-atacar ou de destruir esses mísseis. Porque eles são muito rápidos. Então, os Estados Unidos fez um bloqueio de Cuba, né? E ameaçou uma guerra contra os navios. Eu não sei se foi em 1962, Angélica. Mas eu não lembro agora do tempo. Mas foi perto desse tempo aí. Né? E os navios russos acabaram recuando e voltando embora. E não foi posto mísseis em Cuba. Mas quase, quase deu guerra. Em 1962, a Gisele está falando. É isso aí, meu. Em 1962. E aí você vê, ó. 62, 72, 82, 92, 2002, 2012, 2022. 70 anos depois. 70 anos depois. Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa que a Rússia quis fazer com Cuba. Os Estados Unidos fez com a Ucrânia. Fez com a Ucrânia. Entendeu? Mesma coisa. Porque a Ucrânia está na divisa com a Rússia. Então eu quero que você entenda o que está acontecendo. Por isso que eu estou te contando a história. Porque eu quero que você entenda o que está acontecendo. E por que nós estamos na beira de uma grande guerra. Tá? Quero que você entenda. Por que, oi Carlão. Por que nós estamos na beira de uma grande guerra. E aonde o Brasil está enfiado nisso. Tá? Aonde o Brasil está enfiado nisso. E quando eu falo do Brasil, eu falo da tua casa, da minha casa. Dos teus filhos, dos meus filhos. Eu estou falando disso aí. Porque se isso aí acontecer, todo mundo vai perecer, irmão. Você não tem dúvida nenhuma disso. Né? Então o que que está acontecendo, irmão? A Rússia, pra travar a América, colocou o exército na beira da Ucrânia, pra ir adir a Ucrânia, pra impedir que os caras coloquem os mísseis lá. Ameaçando de guerra. A mesma coisa que a América fez em 1962. Por causa de Cuba. A história se repete. Só que agora é lá. 60 anos que seja. Certo? Bom. Tudo certo. Tá aí. Tá beleza. De repente, o Cazaquistão, que é um pouco pra baixo aqui da Ucrânia, que é o sétimo maior país do mundo. Cazaquistão. É gigante, apesar de você não ouvir falar nele, porque ele tem 18 milhões de habitantes só. É gigante. Grande produtor de petróleo. Grande. Tá? Grande produtor de petróleo. Ok? Aliás, quem sustenta Israel com petróleo e gás. Gás não, mas o petróleo. São eles. Eles têm acordo de venda de petróleo com Israel. E Israel vende arma. Pra eles, você vê que geopolítica é uma coisa interessante quando você sabe das coisas, né? Você começa a pensar que tem muita gente envolvida nisso. E aí, o presidente que tá lá, já há três, quatro, cinco dias, então, já virou meio que ditador, porque o cara manda e o povo não aguenta mais. E agora, com toda essa geopolítica, essa novidade política armamentista que tá acontecendo aí, guerras e não guerras e tal, o cara começou a perder o poder. Esse ditador do Cazaquistão. Começou a perder o poder. Cazaque, né? Começou a perder o poder. Então, o que ele fez? Ele chamou o Putin. Uma conversa. Isso aqui é, entre aspas, o que eu tô te falando, tá? Isso é uma suposição, porque a gente não tem como provar isso, mas provavelmente é o que aconteceu. Pra conversar, pra anexar o Cazaquistão novamente à Rússia. E ele fica no poder, mas o país passa a ser dominado pela Rússia. O povo não quer ir pra debaixo desse jogo. Foi pra rua. Uma notícia que a gente tem é que mais de 6 mil pessoas foram presas, já. Que tem centenas de pessoas mortas na rebelião. Aí os caras cortaram a internet, cortaram a transmissão da televisão, cortaram energia, pra ninguém ter notícia do que tá acontecendo lá. E a Rússia mandou uma força-tarefa pra aquele lugar. Entendeu? Uma força-tarefa, exército e tal, pra conter, porque o pessoal do Cazaque não tava...